O Palácio de Buckingham anunciou a morte da Rainha Elizabeth II, encerrando o seu reinado de 70 anos. E o Príncipe Charles, super envolvido com o Grande Resete, que inclusive pediu trilhões de dólares para serem dados ao futuro líder global, ao anticristo, agora está se preparando para se tornar o rei da Inglaterra. E o que isso quer dizer? Justamente chegando no final de 2022, indo para 2023, até 2030 nós teremos sete anos decisivos. Ora também, a agenda que já foi apresentada pela elite global, chegamos à desconfiança que mais um grande passo no cenário escatológico foi dado. Hoje eu iria soltar um vídeo resposta ao Sérgio Sacani, onde ele diz que a existência ou a comprovação da existência de vida fora da Terra simplesmente refutaria a existência de Deus. Então, eu fiz um vídeo resposta, uma refutação, somente usando argumentos científicos. Nada de Bíblia, nada de religião, nada disso. Apenas ciência. E esse vídeo seria postado hoje. Mas, diante da morte aí da Rainha Elizabeth II, eu não poderia deixar de vir aqui e abordar esse assunto com vocês, tá? Até porque isso mostra que nós estamos caminhando cada vez mais rápido para a construção dessa nova ordem mundial, do grande reset, da ascensão do anticristo e tudo mais. O vídeo do Sérgio Sacani será postado amanhã aqui no canal. E por que que a morte da Rainha Elizabeth II está preocupando tanto? Justamente porque seu sucessor agora é o Príncipe Charles. Espera aí, Rutan, você está querendo dizer que o Príncipe Charles é o anticristo? Não, mas é uma peça fundamental nesse processo. Eu quero que você assista com bastante atenção agora, eu vou tentar resumir para você aqui. Em nossos dias, nós temos três príncipes surpreendentes, todos conquistando espaços nas principais manchetes do mundo. O príncipe herdeiro Mohammed bin Sayyid, que é o principal impulsionador dos Acordos de Abraão, está em primeiro lugar. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que está bastante ocupado construindo o Neon, é o segundo lugar. E o homem na reta guarda, o príncipe, agora rei Charles, que quer dar trilhões de dólares ao anticristo, está em terceiro lugar. E adivinha? Sim, ele acabou de se tornar rei. Uau! Será que você consegue compreender o que está acontecendo? No livro de Daniel, falando quando os dias do fim estiverem próximos, nós vemos ali sobre o anticristo, a aliança e o príncipe da aliança, que formam a estrutura principal do tempo da angústia de Jacó. Paulo descreve que o final de todas as coisas vai acontecer quando o homem do pecado for revelado. E o que chama a atenção é que nós temos agora os Acordos de Abraão, que, na minha opinião, pode ter uma ligação ali com a aliança descrita em Daniel 9, 27, ou levará diretamente a essa aliança. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das alominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Em uma coincidência incrível, temos uma abundância de príncipes ricos e poderosos no cenário mundial atual. Olha, pode parecer coincidência, mas os Acordos de Abraão são o acordo mais transformador entre as nações em relação a Israel, e foi criado em grande parte pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Sayyed, dos Emirados Árabes, que muitos chamam de o mais poderoso do Oriente Médio. A Bíblia não diz quem é o príncipe da aliança, mas existem algumas pistas que são dadas que são muito importantes, e com certeza ele não vai agir sozinho. Ele começa uma aliança com o anticristo, e em algum momento, depois de sobreviver à sua utilidade, ele é quebrado pelo anticristo junto com a aliança. Todos esses três príncipes que eu citei aqui pra você são a favor do grande reset, a favor do apoio às mudanças climáticas, e são a favor da criação da paz entre Israel e os palestinos, dividindo ali a terra de Israel. É muito louvável do ponto de vista diplomático. Mas existe uma grande semelhança com profecias bíblicas do final dos tempos, e sabemos que por trás de tudo isso aí existe uma grande armadilha. Os acordos de Abraão foram o divisor de águas no Oriente Médio, e isso não seria possível sem a ajuda do príncipe Muhammad bin Sayyid. O mesmo homem também é o homem de ponta para o Vaticano em conseguir que os líderes islâmicos assinem a Declaração de Fraternidade Humana. Em si, é uma aliança que está simplesmente grávida das possibilidades que vemos ali no cenário escatológico do fim dos tempos. Em todos os lugares que você olha, desde o ano de 2020, coincidentemente, um príncipe está aparecendo e ajudando a avançar na linha do fim dos tempos. Agora, voltando a falar do ex-príncipe e agora rei Charles, recentemente, agora em novembro do ano passado, ele exigiu trilhões de dólares e poder militar total para uma pessoa não identificada que precisa ter essas coisas em mãos para salvar o mundo. Veja a frase do príncipe, agora rei Charles. Abro aspas. Aqui precisamos de uma vasta campanha de estilo militar para minar a força do setor privado global, com trilhões à sua disposição, muito além do PIB global, com maior respeito, além dos governos dos líderes mundiais. E quem acompanha o canal aqui e já assistiu todos os meus vídeos sobre o Grande Reset, inclusive os links estão aí na descrição para você maratonar, o príncipe Charles está ali coligadíssimo com Klaus Schwab, uma das cabeças do Grande Reset, que vai possibilitar o cenário econômico para o que chamamos de a marca da besta, mas também um reset político e civilizatório, onde um único líder global, aquele que chamamos de o anticristo, e em Apocalipse 13 é chamado de a besta que emerge do mar, entrará para reinar o mundo. Mas e aí, o príncipe Charles é o anticristo ou não? Não, ele não é o anticristo. Mas tudo indica que ele possa ser uma espécie de João Batista satânico, que vai ajudar ali a preparar o caminho, aliás, que já estava preparando o caminho para a chegada do anticristo. E quem me acompanha aqui sabe da minha visão escatológica de que o anti-messias surgirá do Islã e que ele já está em Dubai. Só aguardando o momento exato para se manifestar. Quando será? Eu ainda não sei. No entanto, tudo indica que em 2023 nós podemos ter aí alguma espécie de sinal ou talvez a sua manifestação. O príncipe Charles, ele não pode ser o anticristo simplesmente porque ele vem da linhagem dos reptilianos, que são anunnakis de baixa patente. Ele não é da linhagem real dos anunnakis. E os anunnakis de baixa patente, os greys, os reptilianos, os draconianos, estão a serviço da realeza anunnakis. Mas em um livro chamado O Anticristo e uma xícara de chá, que foi publicado há muitos anos, né? É proposta ali uma teoria de que o príncipe Charles seria o anti-messias. Mesmo não acreditando que ele seja o falso messias, eu vou mostrar agora aqui pra vocês essa teoria de forma resumida, pois alguns pontos dela merecem nossa total atenção nesse momento. Apocalipse e Daniel retratam o anticristo como uma besta, mas com imagens diferentes. Em Apocalipse 13, 2, lemos o seguinte E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Seus pés eram como de urso e sua boca como de leão. E a ela, o dragão, deu o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Já em Daniel, no capítulo 7, no versículo 8, lemos o seguinte O autor nos mostra algumas ligações interessantes com o príncipe Charles. Observe como o brasão oficial do príncipe e agora rei Charles de Galês ou de Gales contém todas essas imagens ao detalhe. Você está vendo agora o brasão. À esquerda, vemos uma fera que se parece com um leopardo. Tem pés como de um urso e uma boca como de um leão. Olhando para a besta à direita, vemos um chifre pequeno e tem olhos como os olhos de um homem. Ou seja, há brancos em seus olhos ao contrário dos olhos de um cavalo que são todos escuros. E sua boca está aberta e sua língua está para fora. Então, parece estar falando grande coisa. Este brasão também apresenta o grande dragão vermelho que vemos descrito ali em Apocalipse 12, 3, que simboliza Satanás e dá à besta seu poder e seu trono e também grande autoridade. Outra coisa que esse livro propõe é a ligação do número da besta com o príncipe Charles. Você pode ver agora a transliteração da palavra Charles, Prince of the Wallis, ou Wallis, eu não sei como pronuncia, diretamente do inglês para o hebraico. No entanto, isso não exatamente significa que ele seja o anticristo, porque se você pegar algumas somas e fizer ali com o cara do bigodinho, você vai ter 666. Se você fizer a mesma coisa com Nero, vai dar isso. Se você fizer isso com Napoleão Bonaparte, também vai dar isso. Depende do contexto. E eu acredito que a maioria das pessoas que tentaram fazer esse cálculo, elas foram completamente equivocadas, tentando apenas validar a sua teoria. Enfim, essa teoria tem alguns pontos muito importantes, que mostram uma possível ligação do príncipe, agora rei Charles, com o anticristo. Mas também nós observamos todo o cenário atual. Nós vemos a ligação dele com o Grande Resete, com a Nova Ordem Mundial, com a criação de uma moeda única, de um governo único, onde ele pede, inclusive, ele clama por um líder global. Ele pede para que um exército global seja entregue nas mãos desse líder. Que a economia global seja entregue nas mãos desse líder. Então, pela boca do próprio príncipe Charles, nós vemos que ele não é o anticristo. Fora as outras bases bíblicas de informações fidedignas que nós temos também, ele não é, ele não pode ser. Agora, ele pode ser alguém que esteja preparando o caminho. Alguém que faz parte da linhagem dos reptilianos, que são uma classe subserviente, ao usar no NAC da realeza. Mas, em resumo, meus amigos, eu tenho uma sensação de que as coisas vão começar a se desenrolar muito mais rápido agora. O príncipe Charles é rei da Inglaterra. O Papa Francisco, possivelmente, está se preparando para ser substituído por um homem muito mais jovem. Emmanuel Macron, recentemente, foi reeleito por mais cinco anos e tem profunda ligação ali com o Islã. Charles, ele não fará muito pela Inglaterra, mas eu tenho uma forte sensação de que ele será bastante útil no governo do anticristo ou na preparação da instalação dessa nova ordem mundial. Ele vai arrumar a cama para o anticristo deitar. Enfim, o resumo é esse. Despertem, acordem, alertem outras pessoas, não precisem entrar em desespero, fiquem tranquilos, porque a situação, apesar de séria, ela está no controle do Todo-Poderoso. Amanhã, venha aqui no canal para não perder a resposta que eu preparei para o Senhor César Cânia. Um grande abraço.